Isso é Jean Partidão, falando de amor Mas não quer dizer que eu queira voltar pra você Eu só liguei pra dizer que está tão difícil sem te ver Mas não quer dizer que eu queira voltar pra você Eu só liguei pra dizer que está tão difícil sem te ver Olha, não fique aí pensando que eu tô ligando pra você Querendo voltar, eu sei que fica se gabando E quem anda dizendo que isso atende pra me machucar, amor Não pense bem assim, eu sei que não gosta de mim Mas eu gosto de você Mas não quer dizer que eu queira voltar pra você Eu só liguei pra dizer que está tão difícil sem te ver Mas não quer dizer que eu queira voltar pra você Eu só liguei pra dizer que está tão difícil Mas não quer dizer que eu queira voltar pra você Eu só liguei pra dizer que está tão difícil sem te ver Eu só liguei pra dizer que está tão difícil sem te ver Eu só liguei pra dizer que está tão difícil sem te ver Hoje eu tô avisando que o bicho vai pegar Se liga aí galera que o swing quer de lascar O som é diferente e não é mole não E vem nesse balanço que a gente é peção Hoje eu tô avisando que o bicho vai pegar Se liga aí galera que o swing quer de lascar O som é diferente e não é mole não E vem nesse balanço que a gente é peção Vem no rachá-tá, vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Tomando cinquantanho e vem pra cá no rachá-tá E vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Tomando um drive e vem pra cá no rachá-tá Vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Tomando uma gelada e vem pra cá no rachá-tá Vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Viver comigo vem dançar Hoje eu tô avisando que o bicho vai pegar Se liga aí galera que o swing quer de lascar O som é diferente e não é mole não E vem nesse balanço que agita e é pressão Hoje eu tô avisando que o bicho vai pegar Se liga aí galera que o swing quer de lascar O som é diferente e não é mole não E vem nesse balanço que agita e é pressão Vem no rachá-tá, vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Tomando 50 e vem pra cá no rachá-tá Vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Tomando um drag e vem pra cá no rachá-tá Vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Tomando boa gelada e vem pra cá no rachá-tá Vem no rachá-tá, vem no rachá-tá Viver comigo vem dançar Chama, derruba o pé Se a G é a partidão Se a G é a partidão Derruba o pé Fiquei sabendo que você não me quer mais Que já tá em outro e tem outro rapaz E nem ligou pra me dizer Eu fico imaginando, tentando entender Qual foi o mal que eu fiz pra você Te dei o meu amor e você desprezou E arranjou um novo amor Mas fique sabendo que você vai se arrepender Quem maltrata os outros assim Um dia pode sofrer Vai bater na minha porta querendo voltar E já vai ser tarde e tem outro em seu lugar E vai se tocar Que me perdeu, você é uma bandida, não me mereceu Vai bater na minha porta querendo voltar Já vai ser tarde e tem outro em seu lugar Vai se tocar Que me perdeu, você é uma bandida, não me mereceu Chama, derruba o pé Fiquei sabendo que você não me quer mais Que já tá em outro e tem outro rapaz E nem ligou pra me dizer Eu fico imaginando, tentando entender Qual foi o mal que eu fiz pra você Te dei o meu amor e você desprezou E arranjou um novo amor Mas fique sabendo que você vai se arrepender Quem maltrata os outros assim Um dia pode sofrer Vai bater na minha porta querendo voltar E já vai ser tarde e tem outro em seu lugar E vai se tocar Que me perdeu, você é uma bandida, não me mereceu Vai bater na minha porta querendo voltar E já vai ser tarde e tem outro em seu lugar Vai se tocar Que me perdeu, você é uma bandida, não me mereceu Vai no friseiro mais dançante do Brasil Vem coger a batidão Vem coger a batidão Eu gosto de você E você gosta de mim Não sei porque que a gente Briga tanto assim Você diz que eu não presto E não ligo pra você Mas eu acho que é você Querendo me empreender Eu digo sim, mas você diz que não Eu não quero mais você me atuquecar Amor assim não dá pra entender Só sei que a gente se ama As diferenças é o amor Quem desfaz? Quem desfaz? Só sei que a gente se ama Brigamos mais no fim Tudo é paz Tudo é paz Eu não quero mais no fim Eu não quero mais no fim Eu não quero mais você me atuquecar Eu não quero mais no fim Eu não quero mais no fim Derruba o pé Derruba o pé Derruba o pé